Eu falei pra você se preparar, Sol. Tudo indicava que o juiz iria decidir a favor do Ed. Não, eu não vou aceitar, Parkins. Eu não posso aceitar isso. Mas, Sol, olha, você não pode ir contra a justiça. Ele tem direito a esse filho porque ele é pai da criança, não é? Porque o filho é dele. Claro, naturalmente. Então a única chance que eu tenho é dizer que essa criança não é filha do Ed. Entendeu? O Ed não é pai dessa criança. Como assim? O filho não é do Ed, entendeu? Eu quero que você vá até o juiz e diga isso pra ele. Sol! Parkins, ninguém pode me obrigar a fazer um exame. Eu não quero fazer exame nenhum. Eu quero voltar pro meu país. Eu quero voltar pra minha terra. E você vai dizer que esse filho não é do Ed. Sol, você tá mesmo convencida que essa é a decisão certa? Eu não sei se é a decisão certa, Parkins. Mas é a única decisão que eu tenho. Mas, você tem que pensar nessa criança. Ela vai ser criada aqui nos Estados Unidos pelo pai. Ela vai nascer com todo o direito a todas essas vantagens que esse país oferece que você veio aqui buscar pra você, Sol. Não, não, Parkins, não. Eu sei que eu vou estar abrindo mão de muita coisa. Eu sei que a vida do Brasil não vai ser uma vida fácil. Eu vou estar jogando fora a esperança de um futuro melhor pra mim, pro meu filho, pra minha família. Eu vou estar abrindo mão de um amor. Mas abrir mão do meu filho eu não vou. Abrir mão de um filho é pedir muito, é pedir demais. Eu não vou. Sol, você tem essa noite pra refletir. Eu não preciso refletir. Eu não preciso pensar. É o meu filho, Parkins. É o meu filho. Sol, eu só tô pedindo pra você pensar no assunto friamente. Pensar no assunto não significa que você vai decidir o assunto. Eu tô pedindo que você diga pro juiz que esse filho não é do Ed. Por favor, você vai falar isso pro juiz. Eu sou o seu advogado, não sou. Que se quede o infinito sem estrelas. Ed, quando é que se faz esse exame de DNA? O juiz já determinou o que você fizesse. Agora eles vão marcar. Não deve ser uma coisa demorada. Mas eu só não embarque amanhã. E isso já é um ganho. Eu sinto, Cidinha. Eu sinto que eu ainda vou ver a Sol ali. Dançando linda. Cheia de vida. Cheia de esperança. Amém, Ed. Amém. Eu hei de ver. Meu filho vai ficar bem, sim. Ele vai ficar bem do meu lado comigo. Eu sou batalhadora. Eu não tenho medo de trabalho, não. Eu vou chegar no Brasil. Eu tenho certeza que eu vou me virar. Que jeito, né? É. Não foi nada disso que eu sonhei pra mim, mas... Aconteceu, né? Esse Ed vai ficar louco. Eu sei. Eu sei. Eu sofro muito por ele, mas... Imagina como é que eu ia ficar sendo expulsa daqui, sem nunca mais poder voltar, sem nunca mais poder ver meu filho. Oh, meu Deus. É um direito dela. O que é que eu posso fazer? Pois é, mas é... O Ed está tão cheio de esperanças, fazendo planos. Pois é. Perkins, você já contou tudo isso pra ele? Não, é claro que não. Eu não posso trair a minha cliente. Deixe ele ficar sabendo através do advogado dele. Mas e agora? E agora o que é que vai acontecer? Bom, ele pode pedir pra fazer o exame, mas a Sol pode pedir ao juiz pra não fazer. Mas... Oh, meu Deus.